Pessoal, chegamos na nova versão estável do Eder SX2, versão essa lançada na Play Store, chamada de versão mensal, a versão 1.1.24.68, a versão correspondente ao mês de julho de 2022. A gente tem agora uma postagem do Patreon, vou passar todos os detalhes para vocês. E claro, se puder, se quiser me ajudar a continuar esse trabalho, vire membro do canal, está a partir de 2,99, você já consegue. Lembre-se, Sr. Linguista, também, na hora de realizar suas comprinhas, vai no AliExpress, entre na loja pelo meu link, você me gera comissão sem gastar nada a mais, beleza? Vamos para o recadinho dos patrocinadores. E compre sua chave de Windows 10 Pro ou Microsoft Office com a GVG Mall. Acesse o link da descrição, faça seu login, clique em Compre Agora e adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Envie o seu pedido, escolha o método de pagamento e sua compra foi concluída. Resgate o seu código dentro da plataforma. Agora é só clicar em Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na BIM Ativação, basta inserir a sua chave e deixar o seu Windows original. E com o mesmo processo, você também pode adquirir chaves do Microsoft Office em suas diferentes versões e também do Windows 11. Acesse o link da descrição e ative o seu Windows. E muita coisa, gente, noticiada aqui, eu já mostrei aqui no canal. Vou passar por cima e acrescentar algumas coisas importantes que o desenvolvedor colocou no relatório. Começando, foi adicionado suporte para você mapear os botões do PS2 utilizando o Touch. Isso basicamente permite que você, por exemplo, utilize o Touch para controlar a câmera dos jogos, por exemplo. As possibilidades são infinitas em conjunto com as macros e por aí vai. Mas aí vai de você, basta você selecionar a tecla específica e colocar para fazer o mapeamento em touchscreen. Isso nas configurações de usuário. As possibilidades são gigantescas. Foram expostas também os valores relacionados à zona morta do seu controle. Você pode ajustar para melhor conforto, dependendo do seu dispositivo. A sensibilidade padrão, gente, dos controles foi subida para 133%. Anteriormente não era possível você deixar os eixos dos analógicos na posição 0, 0, né? Então isso foi modificado para aumentar a precisão dos controles. Foi adicionado suporte para o Multitap, né? Multitap é um acessório do PlayStation 2 que permite que você conecte em uma porta, né? Expanda o número de controles que você pode utilizar no videogame. No caso, chegando até 8 players, né? Obviamente, o jogo precisa ser compatível com essa funcionalidade. Tivemos a adição da funcionalidade de pressão dos botões, né? Como eu falei, o PlayStation 2, ele tem essa função, tanto o DualShock 2 quanto o DualShock 3. Em que você é sensível aos chamados face buttons, né? Que é o triângulo, bolinha, quadrado e X. Você tem sensibilidade à pressão em alguns jogos como Metal Gear, Sword 3, né? Precisam disso, você pode ajustar uma tecla específica para realizar essa ação. Quando apertado, você vai simular ali uma porcentagem de aperto do botão que você escolheu. Pode fazer isso tanto para o touchscreen ou se o seu botão, se o seu controle, no caso, tem mais de 13 botões. Você pode modificar para o botão que você quiser, mapeando pelo próprio projeto. Vemos uma melhora na qualidade de uso, né? Quando você habilita os patches de widescreen, agora automaticamente o aspecto de tela vai para 16 por 9. Porque os patches servem justamente para isso, né? Basicamente, os jogos de Playstation 2, muitos não têm suporte com o aspecto 16 por 9. Então, foram criados patches da comunidade, né? Para ajustar a imagem nesse aspecto específico, né? Porque sem eles, a imagem ficaria distorcida, não representando ali a renderização correta. Nós tivemos melhorias na alocação de registro nos recompiladores da unidade de vetor. O que resultou, gente, em 5 a 10% de ganho de performance em jogos que tem ali um gargalo na emulação da unidade de vetor, né? Específico ali. O desenvolvedor testou, utilizando um pouco o F3, né? Com o Snapdragon 870, e a gente viu resultados aí como Final Fantasy X, God of War 2, Retina & Clank, tendo um ganho, né? De performance bem pequeno, mas ainda assim um ganho, né? O maior ganho que a gente viu no teste foi no Final Fantasy X, que é um jogo até bem leve. Tudo isso em comparação com a última versão estável, chamada de 1.0 da Play Store. Nós também tivemos outra melhoria relacionada à performance, dessa vez na emulação da GPU, mas afetou poucos jogos, né? Um exemplo disso é o Burnout 3, e afetou principalmente quando você aumenta a resolução. A gente tem um teste feito para o desenvolvedor, né? Utilizando a resolução de 3 vezes, passou ali, em relação à versão da Play Store, de 49 quadros para 61. É um ganho bem bacana para você que quer utilizar em resoluções maiores, mas como eu falei, isso não se aplica, infelizmente, a todos os jogos. Tivemos também um pequeno ganho de performance num jogo chamado Star Ocean 3, né? Relacionado ao Hash Cash, tá? Basicamente foi um ganho bem pequenininho, né? Utilizando novamente eficiência aí nos processos de emulação. Na máxima, eu falei, o ganho, infelizmente, foi pequeno. Como eu falei para vocês, várias configurações gráficas foram mudadas, né? De lugar, na parte gráfica, foram lá para a aba de avançado. Então, caso você esteja perdido, dá uma olhadinha lá. O emulador agora mostra para você, quando você desativa as correções automáticas, ele mostra o que está sendo desativado ali. Isso agora parece estar funcionando. Quando eu testei, na época, não estava. Foi adicionada a opção de cortar a tela de emulação. Você pode fazer um ajuste fino na sua imagem, né? Em alguns casos, podem ter jogos que aparecem alguma imagem esquisita ali pelas bordas. Alguns games aparecem uma linha verde, né? E você pode fazer esse ajuste fino cortando a imagem de renderização para deixar o jogo mais bonitinho. Foi corrigido o problema de renderização no jogo Valkyrie Profile 2, né? Isso devido a regressões que vieram daquela melhoria que eu disse do Star Ocean, né? Agora ele está renderizando perfeitamente. Também foi corrigido o problema no game Apescape 2, né? Que anteriormente quebrava ao você tentar botar. Agora ele está totalmente jogável no projeto. Porém, ainda tem alguns probleminhas relacionados a MipMap, né? Quando você utiliza renderizadores por hardware. Foram expostos vários shaders, gente, de pós-processamento. No caso, shaders de TV CRT, caso você queira deixar o seu game mais parecido, né? Com uma TV de tubo. Tivemos correções para o formato de textura DDS, né? Quando carregados aí com OpenGL. Isso é relacionado a compressão e descompressão de texturas customizadas, caso você utilize. Foi escondido, né? O uso de GPU, caso você queira utilizar com dispositivos Mali, né? Que usam drivers mais antigos. Isso porque o driver é uma bosta, né? E mostrava o uso de 0% da GPU, tá? Isso se deve, como eu falei, ao má suporte da empresa, tá? Que provém esses drivers. Então isso foi escondido para evitar confusão. Tivemos correções na renderização, quando utilizado. Com alguns games que estão utilizando o hardware Download Mode, né? Que aparecia alguns artefatos na tela. Coisa esquisita. Foi corrigido um bug, né? Onde o emulador não conseguia carregar as informações do jogo, né? Caso você tenha perfis customizados. Ou até mesmo capinha a partir de um atalho. Um bug que estava presente, segundo o desenvolvedor, desde a primeira versão do projeto. E agora também foram os expostos, né? Os valores relacionados aos hacks Override e o Half Pixel Offset. A gente tem os níveis necessários. Alguns jogos pedem diferentes níveis, né? Anteriormente estava só com uma opção de você ligar e desligar. Segundo o desenvolvedor, isso era uma regressão, né? Que foi noticiada. E agora tudo voltou ao normal. Bom, gente. Essas foram as atualizações. Como eu falei, o update da nova versão estável lá na Play Store. Esses updates tendem a chegar de forma gradativa, tá? Se você não recebeu e você não quer esperar, vai lá na página do projeto. Você consegue baixar direto por lá, né? Na Play Store não é liberado direto para todo mundo, né? Isso eu sempre falo para vocês. E por último, gente. Nós tivemos a treta que eu anoticei para vocês aqui no canal esses dias, né? Lá com o pessoal do PCS2, o desenvolvedor do Duck Station, né? Eu não sei o quanto isso vai impactar, tá? Aqui no Adder SX2, talvez, né? Existe a possibilidade da gente ver menos coisas acontecendo, né? Apesar de a gente um beber da água do outro, a gente pode dizer assim. Mas o Adder SX2 tem algumas peculiaridades, né? Os próprios recompiladores têm coisas que podem ser otimizadas, corrigidas somente no Android, né? Que não tem como você portar isso para o PCS2. Como eu falei, você está usando um recompilador diferente. Talvez a gente veja menos atualizações, mas qualquer informação eu trago aqui para vocês, tá? Muito obrigado a todos e fui!